Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trouxe meu esposo aqui. Fala agora, meu esposo. Boa noite, galera. E aí? Ele é vergonhoso. Fala muito bom, bolinha. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem me conhece, eu me chamo Nara, tá bom? Esse é meu esposo, porque muita gente tá falando aqui nos comentários Que ele é teu esposo, né? Teu esposo não aparece? Tá aqui? Ele é maior do que eu. Fala aí, teu esposo, uma palavrinha com esse povo. Boa noite, galera do YouTube. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado à minha esposa nesse canal maravilhoso. Que Deus continue abençoando todos vocês. E continue livrando vocês, guardando vocês. Estamos juntos. Curta esses vídeos aí da minha esposa. Ajuda ela, dá joinha. Vai lá, comenta. Vamos fazer esse canal crescer aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau. Bom, gente. Agora vamos fazer uma jantinha deliciosa. Né, meu Henrique? Eu vou botar a mão na casinha dele. Lá vai as mãozinhas. Que eu vou fazer a janta pra nós tudinho, pra nós tudinho. Bora lá, gente. Não esquece de deixar o joinha. E se tu é novo, já vai se inscrevendo, tá bom? Não se esquece. Bora simbora. Minha gente, olha o que nossa vizinha deu pra gente. Mô, já tá aqui atacando. Ó, isso aqui é um queijo caseiro, minha gente. Foi ela que fez. Olha isso aqui, ó. Já lavei as mãos, viu gente? E ela fez uma tapioquinha. Olha isso. Hum, morra tá comendo. Uma delícia, minha gente. Mô, bota o queijo dentro da tapioca, fica gostoso. E hoje, minha gente, hoje a gente vai fazer carne. Gente, é daqui da minha cidade, tá bom? Açougue Brasília. É a melhor carne que tem. Porque é bem novinha, gente. Olha essa carne como é novinha. Olha a cor disso aqui. Açougue Brasília, tá bom? Você que é da minha cidade, do lado de Orlando. Ok? E eu comprei, gente. Foi vinte reais, né? Foi, mô? Vinte reais de carne, certo? E vamos temperar aqui. Isso, gente. Vou fazer um arroz de leite. Aí tu vai dizer. Ah, tu só gostou. É porque eu gosto de arroz de leite. Eu adoro arroz de leite. Hoje, meu cabelo, ele tá meio... Tu não liga, tá? É porque... Ele lá, tá lavado. Então, meu cabelo tá assim. E vamos fazer também um suquinho. Esqueci o nome dessa... Como é o nome disso? Doido e bum. Doido e bum. Mas primeiro, vamos temperar a casa. Vamos pegar todos os temperos. E já vou voltar com o vídeo acelerado pra não ficar tão longo pra vocês, tá certo? Vamos lá. 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 Eu vou fazer um arroz de leite, né? Não é nem um segredo, né? Vocês já viram fazendo aqui muitas vezes. Eu sempre faço dois topinhos desses porque arroz de leite rege bastante. E vocês viram que eu não botei sal na carne porque eu não boto agora. Eu só boto quando eu for fritar mesmo. Certo? Vou botar aqui a água. Pô, minha gente, hoje, dia 17, tá bom? Ó, comprei o meu bujão. Acabou hoje e eu vou dizer a vocês quanto o dia passou. Passou três semanas, certo? Quando ele ficou melando as minhas panelas, eu fui e deitei ele. Então, até lá, ficou, foi, três semanas. O vídeo aqui que eu fiz, pode ver, do milho, foi o dia que ele ficou querendo secar. Então, meu esposo deitou ele e veio acabar hoje, tá bom, gente? Então, vamos experimentar, né, o queijo da vizinha, quase que eu não falava. Hummm, dá reto na bola. É caseiro, minha gente. E eu, quando sou besta, eu vou botar o queijo dentro da tapioca, minha filha. Porque eu sou besta. Estão servidos? Servidos? Nós vamos ir a minha feira. Tô tem que comer um negocinho pra esperar a janta. Ui, ó. Ui, é... Hummm, 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 hummm... Hummm, 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 hummm. E a gente achou que você ia fazer o leite, mas eu esqueci do lanado do sul. Então bora fazer esse sul. Vou adiantar o vídeo pra vocês, tá certo? Pra não ficar longo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom, minha gente, agora eu vou assar a carne. Peguei aqui um guardanapozinho, melei um pouquinho de manteiga e vamos. Peguei aqui um guardanapozinho, melei um pouquinho de manteiga e vamos. Minha gente, a carne ficou pronta Olha aqui, ó Tá vendo? Bem assadinha Até parece que foi na brasa E agora eu vou botar arrozinho de leite Pra comer com a carninha, né minha fera? Nosso arrozinho de leite Vou botar aqui pra vocês Ainda tá quente Eu só gosto dele assim Quentinho, morninho Deixa eu mostrar aqui a vocês Vou botar mais pra longe pra vocês verem Dá pra ver agora, né? Quando ele esfria Eu não gosto quando ele esfria Porque ele fica um pouquinho durinho, né? Eu só como assim Agora eu vou botar a nossa carninha Bem temperada E agora a gente vai botar um pedaço de germão Vixe que a bicha tá importante Ó, minha gente O prato Balonê Aqui ó, de germão Arroz de leite Carninha Agora eu vou comer, né minha gente? Então gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostar, tá bom? Ó, se tu gostou Só deixa o joinha aí Mas se tu não gostou Deixa o joinha também Se inscreve Se você não se inscreveu Ficou vibrado aí no vídeo, tá bom? Quero que vocês compartilhem, minha gente Pra outras pessoas Como meu esposo falou No começo do vídeo Conhecerem-me Me conhecerem-me Se elas gostarem de mim Elas podem até se inscrever, né gente? Em sério, meu povo E até o próximo vídeo Quer dizer, até amanhã, né? Tchau, tchau!